Você se lembra da primeira vez que viu seu filho caminhar? Aquela sensação que dura poucos segundos traduz o sentimento de realizar o que um pai mais deseja. Ver as conquistas dos filhos. A partir dali, os desafios vão ficando cada vez maiores. A primeira palavra. Tirar as rodinhas da bicicleta, as notas na escola, o primeiro relacionamento, a formatura da faculdade, até o momento em que ele mesmo também se tornar um pai. Alguns desses momentos foram mais desafiadores do que outros. Alguns mais difíceis, outros mais demorados, alguns mais exigentes. Mas em todos, você estava lá. Não importa por quais lugares você já passou e nem o que mais ainda está por vir. O que realmente importa é o orgulho de ter conseguido avançar. E trazer o orgulho de uma vida inteira percorrida, passo a passo, juntos. E em cada conquista, você se lembra da sensação de dever cumprido e de como aquele sorriso se abriu para você? É assim que nos sentimos diariamente. A nossa grande conquista é te deixar pronto para ver todos os primeiros passos dos seus filhos. A nossa grande conquista é te deixar pronto para o que você tem de melhor. Olhe agora para a sua história. Tenha orgulho. E mais do que isso, tenha a total confiança de que você estará sempre preparado para cumprir a sua maior missão. Feliz Dia dos Pais! Feliz Dia dos Pais!